Fala galera, tudo beleza? Estou de volta com mais uma parte de Battletoads aqui no canal, e lembrando se não é inscrito no canal, se inscreve para dar uma força, mano, e eu odeio essa musiquinha de abertura do Battletoads, porque os caras da Xbox 1000 graus fizeram o favor de estragar ela, né, ficaram usando nas lives dele lá, puta que pariu, velho, vamos lá, eu já vejo, já dá um ódio, caralho, Continuar, e, bora! Eu me desculpe, Jeff, Lumberjack Lost states the medallion must be taken, not given, even though you're super cool, way cooler than my roommate, like, how hard is it to rinse your dishes? Anyway, good luck in the battle. I kill everyone! Começa assim, num boss? Caralho! Caralho, como é que eu faço aqui? Tem que guspir nessa porra, será? Caralho! Oh, shit! Um gospe, então? Ué, não sei o que tem que fazer, não! Caralho! É, mano, não sei o que eu tenho que fazer aqui, não, hein, eu vou perder um tempo aqui. Caralho! Caralho! Meu Deus! Acho que tenho que pular mesmo. Ah, meu amor deus! Tchau, tchau. 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 Tchau, caralho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Meu Deus, caralho, 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 caralho. Tchau, tchau, caralho, 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 car O que fazer com as duas mãos aqui é foda Ai eu não consegui pegar todas, olha que merda Caralho Ah tem bagulho de segurar, ah não entendi esse bagulho de segurar Ah tem bagulho de se empurra aqui Não acaba essa porra Caralho mano Ah Ah Que loucura isso aqui mano E agora? Nossa deu merda ali hein Caralho O que tem que fazer aqui meu deus? Caralho O que tem que fazer aqui meu deus? Caralho Pegou Puguei a treta É essa parte eu nem entendi muito bem Alguém fala Aqui, 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 aqui Aqui, aqui tem que girar... Beleza, agora assim, assim... Puta que parte chata do caralho! Não sei qual que é, meu deus do céu! Caralho! Isso aqui eu tenho que segurar, ó! O cara não acaba essa desgrama! Porra, que parte chata, hein! Caralho! Mais uma fase concluída! Porra! Vamos então, as fases estão pequenas, mas vamos para a próxima! Está terminado, nós os gymnistas acreditamos para parar atacando os Lumbra Jacks! Nós os Lumbra Jacks acreditamos com o mesmo! Obrigado, Jeff, por brokering essa truque! Não você quer dizer, como o truque? Como o truque? Você realmente entende Lumbra Jacks, agora! Vamos lá! 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 Se eu pular eu já sei Segurar o alí plana, show X, X Como assim cara? X andando em gelo Beleza X andando em gelo Beleza Y B agora Oh meu deus Ah cara, você confunde pra caralho isso aqui velho Puta que pariu Puta, eu peguei o checkpoint Não peguei o checkpoint Mas é legal essas partes aqui de minigame Que é legal, alguns minigame é legal Aquela que eu tava fazendo lá Não gostei não Não Isso aqui já é outra coisa né Ali embaixo mostra o que tem que fazer Mas porra, se olhar ali embaixo ali é foda cara Dá tempo tá ligado É muito Muito rápido as coisas estão acontecendo aqui Oh meu deus Oh meu deus É Flower Eita porra Eita porra O cara quase apertei o botão errado, velho. Vou me chamar aqui bem na hora da treta, mas essas partes aqui não tem como não, não pode me chamar não, porra. Beleza, check point, maravilha. Tem inimigos agora, que beleza, hein. Caralho, pior que mata de uma vez, não tem essa não. Tô pulando muito, muito adiantado, que esperava um pouco. Nossa, velho. Ai, caralho. Ah, quase que eu errei. Ah, não. Ah, não. Vou ficar mais tenso com o negócio aqui, hein. Meu Deus. Check point. Que porra é essa, mano? Isso? Certo? Não! 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 Ah! 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 Aventura! Ah... Isso é suficiente. Isso é suficiente. Precisamos de ajuda com a DQ. Não, não. Sim, nós. Tudo bem. Eu não consigo entrar no telefone agora. Provavelmente estou fazendo algo fácil. Por favor, deixe um mensagem. Ei, Queen, eu só pedi para dizer que estamos em um pouco de descanso, e... Podemos usar um pequeno pedaço, então, um pouco de ajuda, talvez? Isso é isso, por favor. Eu ainda sou um bom líder. Tchau! Ainda não. Ó, fodeu. Vou apertar aqui, junto aqui com... Nossa, é foda. Segurando o índice, se apertar o A não tem como, mano. Tem como. Se o Y, o X e o A, beleza. Mas o Y e o A, você acaba apertando um monte de botão ao mesmo tempo. Caralho. O que é que eu passei essa aqui agora? Agora fodeu, hein. Ó. Beleza. Beleza, beleza. Foda que páreo, é foda, hein, mano. Puta que páreo, é foda, hein, mano. Tentai por cima ali pelo gelo. Por favor! Ah! Isso não deu certo não! Vou pular mais na pontinha para pegar ali. A parte pra pular segurando o Y ali é foda mano, você aperta todos os botões de uma vez mano O que aconteceu mano? Eu pulei o bicho Vou por baixo mesmo pra ver qual é que é Porra, aqui por baixo é mais trash hein Ah foda-se o que ele colocava lá, foda-se Meu Deus Oh meu deus Oh meu deus Magulha é osso Caralho Ainda bem que o checkpoint é rápido né cara Puta aqui tá foda hein Tem que pular um pra Pura Caralho Vai tomar no harabo Eu pulei mano, eu pulei, eu pulei Eu tô apertando a porra do botão velho Que pariu mano, é foda mano Ah mano, para, 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 o que tá acontecendo mano? Beleza 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 Checkpoint ai meu deus Checkpoint ai meu deus Checkpoint Ai carai Nãããão! Ah, eu não vi o bicho ali, vai tomar no cu! Porra! Caralho, vai se foder Tem um bicho aqui, isso Não acredito, não acredito Tô confundindo o bagulho que já é foda De novo confundi, que merda Até aqui eu tô indo, ah Eu ia falar, até aqui eu tô indo bem Aí porra do bicho ali, carai Ae porra Ae porra Checkpoint Bicho chato do caralho Agora que vai sair mais meia hora Porra Caralho Tem que dar um pulo muito doido ali É que eu tenho que ir pra não chorar nessa porra Caralho É foda esses pulos aqui Rápido pra caralho assim Ah Ah Não Filha da puta Meu Deus jogo Porra jogo Me ajuda, me ajuda Pula aí Caralho Caralho É pra foder mesmo Sim Será que eu fui inventar de jogar esse jogo? Vai tomar no cu Mano Eu aperto no Y Não vai não Ah Tomar no cu Pulei FILE DA PUNTA Ah, mano, não, 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 vai tomar no cu, mano Vai se foder, velho Mano, o Y aqui é foda, mano, é foda apertar o Y aqui Você ter que pular junto apertando o Y aqui é uma merda Caralho, que parte chata, mano É foda que ele pula ali, mano, caralho Ah, mano, olha, vou falar pro seu Eu jurava que eu conseguia fazer agora, velho Tá tão concentrado Filha da puta, pula, caralho Porra Vai se foder, mano Tá, tá foda Quase desistindo, mano Quase desistindo, tá dando desgraça aqui, mano Vai pra porra, mano Começa o cérebro bugar e se fode, aí não tem como, mano Essa do Y aqui que é foda, mano Desgraça, desgraça, mano Pula, pulei, caralho Se pula pro pau do boneco não vai, já tá foda pra caralho Porra Ah, desgraça E aí Eu dou um pulinho bem fraquinho Porque eu sei que eu vou ter que dar um pulão ali E o bagulho não vai, mano Vai se ferrar Vai tomar no cu, mano Cuno que inventou essa parte de segurar o Y aqui e pular ao mesmo tempo é foda Tem como, tem que jogar com dois dedos aqui Caralho Segurei o Y, o bagulho não vai, até hora que não obedece o bagulho Ah, agora eu que vacilei Agora na hora que eu consigo eu faço umas merda dessas Era o B Puta que pariu Ah, também tô cagando no pau também Caralho Ah Vai se foder, mano Por que eu não pulei, velho Axima parte continua Que ta acontecendo . O que ta acontecendo O que ta acontecendo Vai tomar no cu porra, dai.. Agora a próxima parte continua Tem que tomar no cu porra Falou pra vocês aí, depois continua aí Falou, fui